12 horas e 12 minutinhos, vamos acompanhar agora aqui uma notícia muito boa para o nosso meio ambiente, viu? Seis filhotes de peixe de boi foram devolvidos aí para o seu habitat, favorecendo aí o desenvolvimento sustentável, depois de um processo aí de tratamento deles, né? Eles foram bem cuidados, foram reabilitados e foram devolvidos lá em Amanã, no município de Maraã. Vamos lá ver aqui? A soltura aconteceu no Lago Arati, em frente à comunidade Vila Nova do Amanã. A pesquisadora destaca a preocupação da equipe quando o animal chega ao centrinho. Bom, a primeira preocupação certamente é com a saúde do animal, né? Então a primeira, nossa primeira medida é tratar de hidratar o animal, que geralmente ele chega um pouco desidratado. E aí avaliar a condição clínica em geral, nós verificamos se tem algum ferimento, né? Porque aí o caso é um pouco mais complicado, exigir manipular o animal diariamente, fazer curativos, aplicar injeções. E depois disso nós passamos a fazer biometria, né? Tomar o comprimento total, o peso do animal, para podermos acompanhar ao longo do tempo o desenvolvimento desse animal. Seis peixes boi amazônicos que estavam em reabilitação foram devolvidos à natureza. Os animais estavam sob os cuidados da equipe do Instituto Babirauá e moradores de comunidades ribeirinhas, no Centro de Reabilitação de Peixe Boi Amazônico de Base Comunitária, o centrinho, localizado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, município de Maraã. Os animais chegaram ao centrinho com poucos meses de vida, após se perderem das mães em decorrência de acidentes como em malhas, em redes de pesca ou pela caça. Esse foi o terceiro evento de soltura de peixes boi amazônicos reabilitados, realizado pelo Instituto Babirauá. Há 15 anos antes da criação do centrinho, o Instituto Babirauá realizou a primeira soltura de um peixe boi reabilitado na Amazônia. Sempre tem que ser a gente para estragar com o meio ambiente, né? Eles se perderam da mãe por culpa nossa, por culpa do ser humano. Mas ainda bem que existe essa reserva aí, que acabou fazendo todo esse trabalho de recuperação e desenvolvimento desses peixes boi e acabaram sendo devolvidos aí já bem, saudáveis, para poder nadar à vontade aí no nosso rio, viu? Beleza, ótima iniciativa e agora eles estão aí, voltaram para o habitat deles e estão ótimos. É uma pena que não vão mais encontrar com a mãe, né? 12 horas e 14 minutos, essa é uma imagem que a gente quer ver sempre, viu? Esse trabalho aí, principalmente a nossa atenção, a atenção do pescador, a atenção das pessoas que estão aí acompanhando esse lead, esse contato que o ser humano tem com o meio ambiente, esse contato que o ser humano tem com a natureza, para não trazer esses prejuízos como aconteceu. 6 foram salvos, 6 foram salvos, graças a essa iniciativa lá na reserva de Amanã. São 12 horas e 15 minutinhos, a gente tem aí uma opção, né? A gente tem uma opção de lazer, para o pessoal que gosta de praia, tem aí 10 dias ainda do mês de janeiro aí, para aproveitar um pouquinho as nossas praias, a gente vai falar da praia da Vila do Paricatuba, em Iranduba. E tem sido uma boa opção, viu? O pessoal que gosta aí da Praia das Pedras, como é chamada, tem atraído muitos visitantes e tem que ir lá para dar uma olhadinha, viu? Tá pensando que é só o Nordeste que tem praia? Tem não, aqui também tem. E praia é boa, vamos ver aqui na tela. Da Ponte Rio Negro até Iranduba são 27 quilômetros. Seguindo pela M070, é só entrar à direita. São mais de 10 quilômetros. Na entrada da praia, as ruínas de Paricatuba impressionam qualquer visitante que chega aqui. No local, a vista é essa, uma bela paisagem natural que ajuda muita gente a sair da rotina nos finais de semana. É sempre bom aproveitar, curtir um pouco, tirar a cabeça daquela focalidade que você tem da faculdade, dos trabalhos, enfim, sabe? Curtir um pouco, sentir um pouco o cheiro da natureza, é sempre bom. Em um dia de sol forte como esse, se refrescar no rio é a única opção e não é só para pessoas não, hein? Até os cachorrinhos fazem parte do lazer. E pra quem chega aqui, qualquer coisa é suficiente pra deixar ainda melhor um dia como esse. Seja em balos em uma rede na beira da praia ou vôlei. A praia é ótima, é um lugar legal pra trazer a família e se descontrair, né? Passar o final de semana, né? É um lugar bem bacana, tranquilo, né? A Praia das Pedras aqui na vila de Paricatuba foi construída no século XIX. Na época, ela servia para abrigar imigrantes portugueses. E até hoje, ela faz sucesso, considerada um ponto turístico para muitas famílias. Nas visitas, os banistas aproveitam para fazer aquela foto antes de se deliciar nas águas do Rio Negro. E se fosse para melhorar ainda mais o lazer na praia, apenas uma única exigência. Tem mais restaurante, opções, né? Pra gente tomar um café, almoçar. Mas só de estar aqui e ver essa paisagem, acho que paga a viagem de vir lá de Manaus e vir ver, né? Sol, praia, belezas naturais, família e amigos. Pois, com tudo isso, é impossível não aproveitar esses finais de semana. Ei, falta uma crocovite aí, né, Ivã? Oh, meu Deus do céu! Quem dera se a gente tiver essas barracas aí. Cadê a imagem? Põe a imagem pra mim rapidinho aí, Cris. Isso é uma água muito boa, meu Deus! Será que tem muito cauxi nessa água aí, meu irmão? Tem? Tem cauxi, não tem? Mas depois a gente lava, leva uma garrafinha d'água e tira o excesso, meu filho. Quando chegar em casa, faz uma esfoliação que fica tudo bem. O que importa é como a universitária lá falou, a estudante, que diz que o que importa é sair do ambiente do trabalho, né? Sair dessa confusão toda, dessa trabalheira toda, esparecer. Isso é que importa. 12, 18... Vamos ali? Vamos ali que eu quero falar do Frank Suel. Quero falar do Frank Suel Oliveira. São 12 horas e 18 minutinhos. Eu quero falar do Frank Suel Oliveira. O Frank Suel Oliveira foi o causador de um acidente ontem no Morro da Liberdade que acabou destruindo três residências, três casas. Três casas. O Frank Suel foi preso. O Frank Suel foi preso. Tá aqui, ó. Você tá conferindo aqui o momento do incêndio. Já tava ali no rescaldo, né? Eu acho que já tinha sido controlado nessa hora. Tá ali o corpo de bombeiros trabalhando, baixando aí, controlando aí o incêndio, que levou um prejuízo a três famílias. Foram três casas. Olha só aqui. A gente traz pra você aqui essa notícia aqui de como é que foi esse incêndio ontem no Morro da Liberdade. Tá aqui a prisão do Frank Suel Oliveira. Frank Suel Oliveira. Olha aqui, ó. Frank Suel Oliveira. Esse aqui é um pastor. É um homem que foi morto em março de 2014, no ano passado, a facadas. Quem matou o Frank Suel? Quem matou o pastor? Foi o Frank Suel. Olha aqui. Tá aqui, ó. Aí o Frank Suel sai de lá, foi preso e é atrevido. É atrevido, olha pro pessoal que tá filmando, faz uma piada e leva um tapão. Foi isso que aconteceu. O Frank Suel ofendeu a família do policial militar, ofendeu a família do policial militar e aí o policial militar, que não tem sangue de barata, foi lá e deu um tapão. Pois é, ele foi apresentado hoje. E sabe o que mais? Não é só disso não, que o Frank Suel tá sendo acusado. Tem mais crime. Mostrei a foto pra você e quem vai explicar melhor é a repórter Roberta Cunha aqui na tela. Roberta, é isso mesmo, Roberta. Olá, Márcio. Olha, no momento, o local continua interditado aqui pela Polícia Civil por causa das investigações. E ontem mesmo, enquanto o Corpo de Bombeiros ainda fazia o rescaldo do incêndio, Frank Suel Souza, de 18 anos, foi preso. Foi ele quem causou toda essa confusão aqui no início da manhã de ontem. A gente vai conversar aqui com a Francisca dos Santos, que morava aqui também, né, Francisca? Quem era o Frank Suel? Ele morava aqui de favor? Ele morava de favor porque ele era amigado com o meu primo. Inclusive, o meu primo saiu porque ele batia muito. Então, ele pegou e não tinha mais droga pra ele consumir. Batia muito no meu primo. O meu primo foi embora, não tinha mais droga pra ele consumir. Então, ele começou a dizer que ele ia tocar fogo na casa. Pegou as coisas que tinha de valor, ele pegou, vendeu tudinho e pegou o isqueiro, pegou um saco e entrou. E eu saí pedindo ajuda, socorro da população. Mas ninguém pensava que ele ia fazer isso. Mas, inclusive, aconteceu essa tragédia aí. Vocês estão morando onde agora? Agora a gente dá uma hospedada aqui na casa da minha irmã. Da minha irmã, o meu tio dormiu ali na casa do meu vizinho ali. Como foi essa noite? Ai, péssima. Eu não conseguia nem dormir. Quando eu fechava meu olho, eu via ele correndo atrás de mim com as duas facas e o fogo lastrado pra cima. Foi um sofrimento, foi um corre-corre e a gente não conseguia. Porque a gente quer justiça, porque uma pessoa dessa não pode mais ficar solta. Muito obrigada pelas informações, Francisca. Olha, Márcia, o Frank Suell já é uma pessoa conhecida da polícia, viu? Frank Suell, ele é uma pessoa que desde menor, ele vem praticando atos infracionais. E logo que ele ficou adulto, 18 anos, já foi preso imediatamente, dois dias depois do seu aniversário, por tráfico de drogas. E logo que foi solto, já cometeu o crime do homicídio, do homicídio, no caso do pastor Geone, né? Olha, Márcia, e só ressaltando que esse pastor citado pelo delegado não era exatamente pastor. Era um homem que teria se convertido dentro do presídio e quando saiu teria voltado aí a cometer outros crimes, viu? Agora, o Frank Suell vai responder, além de outros homicídios, também agora por incêndio doloso, majorado. Doloso porque a polícia entendeu que houve intenção de matar e majorado porque o local era habitado. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Roberta Cunha. E o Frank Suell, em março, quando matou aí o pastor, né? Que é como ele é conhecido, matou o pastor, matou o homem, porque, supostamente, ele estava envolvido com a mulher dele. Isso ano passado, porque agora a gente traz aí essa informação de que ele estava amigado com o primo da dona da casa. Indeciso, né? O Frank Suell não sabe o que quer da vida, só sabe que tem que tocar fogo na casa dos outros, né? É isso que ele quer. Ele quer ali uma oportunidade para tocar fogo, para conseguir uma droga aqui, uma droga lá. 18 anos é a idade do Frank Suell. O Frank Suell acabou de completar 18 anos, é criminoso desde novo, deve usar droga já aí há muito tempo e está causando um estrago. É isso que o Frank Suell está fazendo. O Frank Suell Oliveira está causando um estrago. Inclusive, atiçou o policial militar, instigou o policial militar para, na frente de todo mundo, acabar sendo agressivo aí com ele. E a Corregedoria já informou que vai instaurar uma sindicância, né? Para poder investigar a conduta do policial militar, que acabou perdendo ali o controle, porque o Frank Suell não é santo, não justifica. Não justifica, não justifica agressão. Claro que o policial militar estava conduzindo ali dentro da normalidade. O Frank Suell disse uma piadinha, lá veio o policial ali e acabou tendo uma reação agressiva. E os moradores acabaram também desencadeando aí outras agressões com o preso. O Frank Suell não é santo, mas também não justifica. Mas, enfim, foi identificado o policial militar, está sendo aberta uma sindicância na Corregedoria de Polícia para se investigar o caso aí do policial militar. É importante dizer que nessa ação do Frank Suell, essa ação aí desgovernada da vida dele, ele acabou deixando aí 10 casas sem energia elétrica, além das três residências que ficaram no prejuízo material e tiveram a perda de todos, de todo o patrimônio. Esse foi o saldo da conduta do Frank Suell ontem. A energia está sendo restabelecida agora, né? O diretor está avisando que agora, só agora a energia está sendo restabelecida. Tamanho o prejuízo causado aí pelo Frank Suell, que está preso. E além do incêndio do Lous, que vai responder, vai responder também pelo homicídio do pastor, que era chamado de pastor, porque estava aí trazendo essa... Porque tinha se convertido lá dentro da penitenciária. Fica com as imagens aí, você que está acompanhando aí, são 12 horas e 25 minutos. A gente vai encerrando o programa da comunidade de hoje. Você, amanhã a gente se vê aqui, viu? E se vê com o nosso telefone para contato aí. Quero receber muitas ligações amanhã. Uma boa tarde para você. Fiquem com a imagem do incêndio de ontem. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho